Salve galera, eu sou o Rodrigo Grola E eu sou o Marcos Keller E nós estamos mais uma vez aqui no Lupus em Fábula Para continuar a nossa série sobre a simbologia do tarot Header Whitesmith Vocês estavam acostumados a ver a gente numa live Exato E agora Keller, como é que vai ser? Agora a gente, para tentar dinamizar mais a coisa E deixar mais próximo de uma aula mesmo Vai atingir mais gente Nós modificamos isso E a gente vai fazer por gravação Para tentar deixar o período um pouquinho menor Comprimir conteúdo E passar informação para vocês com mais dinamismo Essa é a ideia Se ainda algumas cartas Quem está aí já viu que algumas cartas tem muita simbologia Cartas que forem muito longas de simbologia A gente vai fazer, vai quebrar o vídeo em dois E vai colocar duas vezes na semana aí Em vídeos mais curtinhos Beleza? E hoje Keller, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar de uma carta que sempre surpreende a gente É uma carta que eu acho que pouca gente saca O que quer dizer a simbologia que está colocada nela E que ela dá muito pano para a manga Apesar de você olhar assim na primeira vez E não perceber tudo que ela tem A gente vai falar da carta da força A força que Antigamente aí nos baralhos de Marcella Estava na posição 11 E que o White Inovou Não sei se bem inovou Ou se ele só pegou ali Coisas que ele via dentro da Golden Dawn E acabou trazendo para o mundo profano Entre aspas Que é o reposicionamento da força Como carta número 8 Logo depois da carta do carro É, alguma coisa diferente ele achou ali E a gente vai explicar o porquê dessa diferença aqui hoje Agora, exatamente Bom, mas falando da simbologia Pessoal, vocês vão ver que é diferente das outras lives Das lives que a gente fez Nesta carta especificamente Como não tem símbolos ultra detalhados Eu não fiz aqueles detalhezinhos focados Vocês estão vendo ali a carta da força E estão vendo ali do lado a carta do Hermes Cabala Tarot Já com a simbologia, o signo de leão e tudo mais Então eu vou deixar essas duas Porque eu vou puxar, mostrar algumas outras cartas Nesse meio tempo Mas para começar a parte simbólica A gente vai falar da dama Ou a força em si, certo? White, ele chamava a dama na carta da força De inocência inviolata Rasgando o seu latim A inocência não violada Ou a força pura Ela controla as mandíbulas do leão Mas não é pela brutalidade Ela controla o leão através da sua beneficência Ela não usa o rigor Mas a bondade para controlar o leão Para o case Falamos bastante de Foster Case aqui Para o case, a dama é na verdade Ela é um amálgama da sacerdotisa e da imperatriz Lembrando que a gente falou A gente falou muitas vezes sobre forças in e forças yang Então ele está falando de uma mistura Da força in espiritual da sacerdotisa Com a força in de terra da imperatriz Material Ela seria uma mistura dessas duas forças in, interiores Para o case, vamos lembrar que esse aspecto in era sempre ligado ao subconsciente Vamos lembrar que o rolê do case estava bem naquela época do desenvolvimento da psicologia Então ele já usava isso como uma metáfora para o subconsciente Embora as visões sejam um pouquinho diferentes Elas têm um aspecto comum Que é literalmente a força in A dama controla pela beneficência A dama representa o amálgama da sacerdotisa e imperatriz Então ele está falando da força in Usadas para controlar algo externo Algo explosivo Algo yang É usar o in para controlar o yang Isso não faz um sentido Quando a gente analisa essa carta Como um controle do ego Mas isso a gente fala um pouquinho depois Agora existem ainda alguns outros detalhes sobre a dama da força A dama ilustrada pela Pâmela É a deusa ou divindade menor grega Astreia A donzela virgem das estrelas Ela era filha de Zeus e Temes Tanto ela quanto a mãe representavam a justiça Olha que interessante Isso é uma maneira velada De embora o Aish ter trocado a posição De ainda manter Uma chave Uma chave Uma ligação Com a justiça Agora falando especificamente sobre a troca Se você olhar o próprio Pictorial Key Do White Ele tem uma frase que eu acho muito interessante Que é colocar Olha eu troquei esta carta E não cabe aqui falar sobre isso E basicamente Ele não explica o porquê da troca Mas fazendo uma análise um pouco mais profunda E vamos lembrar que não dá para ser claro Se quem trocou foi ele Ou se já era uma referência interna da Golden Dawn Para fazer isso Fazendo uma análise um pouco mais profunda A gente começa a perceber As correlações astrológicas da carta E aí a gente tem uma ideia muito clara De porquê que ele fez isso Mas para explicar Eu preciso voltar um pouquinho Para falar de algumas cartas Certo Então eu vou dar uns passos para trás aqui E vamos voltar lá na carta do Imperador Certo Observem que a relação astrológica da carta do Imperador É com Ares Certo Se a gente for na sequência O que eu tenho aqui É a carta do Hierofante Que é relacionada com o Touro Touro Na sequência Eu tenho ainda A carta Dos Enamorados Relacionadas com o signo de Gêmeos Mais uma para frente A carta do carro Relacionada com o signo de Câncer Observem que ele está seguindo A sequência zodiacal Ele está seguindo a roda astrológica Agora Depois do carro Carro é a carta número 7 Tem a carta número 8 Qual era a carta tradicionalmente ligada A número 8? A Justiça Só que Vamos lembrar que Justiça Balança Tem uma conexão muito forte Com o signo de Libra Inclusive visual Não é só conceitual É visual Porque conceitualmente pensando A estreia também estava Associada Aos signos de Libra Virgem Gêmeos Porque era aquele período do ano Que tinha uma ligação Só que visualmente É indiscutível Que Justiça é Libra Agora Se você tem a carta da justiça Nesse ponto Você quebra a sequência Da roda do ano Você está vindo de Câncer E entrando em Libra Então O que o White faz? Ele tira A carta da justiça daqui Posicionando ela No número 11 Onde tradicionalmente Estava nos Marcellios Por exemplo Você vê a carta da força Ele traz a carta da força Para trás Vou voltar aqui A carta da força Cuja atribuição É Leão Ou seja Você tem A sequência da roda do ano Correta Exato E Na sequência A gente não vai falar ainda Mas aí você tem o Eremita Que é o signo de Virgem A roda da fortuna Relacionada com Júpiter E na posição 11 Virgem Libra Você tem a justiça Com o signo de Libra Certo? Para alguns autores Você tem uma visão de equilíbrio Quando você olha Num ciclo narrativo Você tira o louco Fora do baralho Por isso que ele é o arcano Sem número Você fica com 10 cartas iniciais A justiça O signo de Libra Equilibrando a história E mais 10 cartas Posteriores E aí Bom Sobre o louco A gente discute Depois O que que acontece? Então Essa é uma justificativa Do porquê O White Troca as cartas Certo? A ideia É que a roda Astrológica Se mantenha Na sequência Do tarot Lembrando também É um conceito Bem simples Se você for parar Para pensar Ele está colocado É uma coisa Que ele não coloca Nos livros Pouca gente sabe A maioria da galera Fala Ah não Ele trocou Por quê? Porque sim É segredo Só os iniciados Sabe Mas os iniciados Morreram E quase você Não tem registro Sobre isso Muito pouco Se fala a esse respeito E na verdade É um conceito Bem simples E bem lógico Dentro do pensamento Dele Exatamente Mas vamos lembrar Pessoal Que as cartas Que com representações Astrológicas Estão em sequência Mas por exemplo Eu não tenho Nas cartas Com representação Planetária A ordem caldérica Isso vale Para as cartas Com representação Astrológica Só de curiosidade Quais são as outras A morte relacionada Com o escorpião A temperança Com o sagitário O diabo capricórnio A estrela Com o aquário E a carta da lua Relacionada Com o signo De peixes Todos Quem tem o HKT O Hermes Cabala Tarot Quarta edição Está discriminado Está bem específico Já está na própria Carta Todo esse detalhamento Das cartas Astrológicas Cartas planetárias E as cartas De elementos Dos arcanos maiores Os menores Tem outras Outras coisas Voltando um pouquinho Para falar Da estreia Ela era ao mesmo tempo A deusa da pureza Inocência A donzela das estrelas E a eterna virgem Ela pregava a sabedoria E ensinava aos homens Atividades domésticas E o trabalho em geral Como caçar Plantar Essas coisas Ela teria Abandonado a terra Para não ver o sofrimento Pelo qual a humanidade Passaria nas próximas eras Partiu para o céu Na forma da constelação De virgem A balança que ela carregava Se tornou a constelação De libra Isso é interessante Porque mostra Uma sutil correlação Com a passagem De leão Para virgem Mostrando Que uma forma De controlar A fera Seria um trabalho Rigoroso e metódico Relacionado Com o signo De virgem Perfeito Perfeito Sempre buscando Essa questão Do equilíbrio Tem outra questão Que reforça A parada Da virgindade Dela Da pureza E que está muito óbvio Quando você olha Para a carta diretamente Que é o vestido branco Esse vestido esbrançado Ele sempre tem Essa demonstração De falar Ah não Olha Ela é pura E tal Inclusive a noiva Que casa de branco É justamente para falar Ela é virgem Ela é pura Por isso que ela está Casando assim Antigamente Alguém que casava Uma segunda vez Usava um tomzinho de bege Uma outra cor de vestido Porque já tinha filhos E tal É pelo simbolismo De pureza Sexualmente falando É sempre assim Que a gente costuma tratar No simbolismo E ali você observa Que ela está usando Esse manto branco Que é um manto Que sugere a inocência dela Lembra do nome Inocência Lá que ela está Retratada desde o começo E junto disso Para demonstrar Nós temos o louro Na cabeça Para mostrar também A vitória A inocência Ela é uma conquista Essa é a ideia E você tem também A rosa branca do louco Que é novamente Um símbolo de pureza Sendo retratado Uma coisa importante Que a gente tem que olhar É que Ela está com esse vestido E ela domina O leão De uma forma delicada Não é pela força A gente chama de força Mas a força dela Não é uma força física Ela é uma força simbólica É uma força espiritual É uma força distinta Ah, na leitura Tem a ver com força física Que força é na leitura Para você saber mais Sobre leitura Significados da carta No sentido oracular Aí eu aconselho você A colar no nosso curso estrutural Que é o Tarôs, mitos modernos E a cultura pop Que ali a gente fala Sobre simbologia completa No sentido da leitura A gente fala sobre uso mágico E a gente fala Sobre uso contemplativo Então é outra ideia Aqui a gente está trabalhando Só o simbolismo Especificamente visual Ali presente e conceitual Então, voltando a ela Ela está A carta da força A moça da força Ela está utilizando Uma força que ela é doce Que ela tem um aspecto Mais efetivo E hoje em dia Seria chamada De inteligência emocional Na época já se usava Algumas dessas palavras Mas o significado De inteligência emocional Ainda estava sendo construído Que a gente vai ter isso Modernamente Naquela parada Sei lá, doze inteligências Uma parada assim Que é uma forma de pensar Lembre-se É importante lembrar De um aspecto da jornada Que a gente está contando aqui Que seguindo a sequência Atribuída pelo White Que inverteu a força Com a justiça A força é um primeiro momento De crise Que ela vem da ideia Na cabeça do herói Que está seguindo Uma jornada ali Que ele teve a escolha De partir Teve aquelas coisas acontecendo E agora é a hora Onde ele tem que resistir A aquela situação É o momento Onde ele percebe Que ele não tem retorno Que ele está nessa situação E tem que se virar ali mesmo Bom, vamos falar um pouquinho Sobre a Lemeniskata Na verdade que é um símbolo Que a gente já comentou Lá na Carta do Mago Nas primeiras lives Do oito deitado Um símbolo relacionado Diretamente ao infinito Ele representa por si só A evolução em dois mundos O físico e o espiritual Sendo que o ponto central Deste oito deitado É a transição entre os dois mundos Representaria também Um perfeito equilíbrio de opostos Dois lados equidistantes Mas que necessitam Um do outro Para se manter A gente pode ver Esse equilíbrio Principalmente Em duas das sete Leis herméticas A gente pode falar Da lei da correspondência O que está em cima É como o que está embaixo O que está dentro É como o que está fora E a gente pode falar Da lei da polaridade Tudo é duplo Tudo tem dois polos Tudo tem seu oposto O igual e o desigual São a mesma coisa Os extremos se tocam Todas as verdades São meias verdades Todos os paradoxos Podem ser reconciliados E dá para ainda ver isso Em outras leis Maneira um pouquinho Mais velada Mas você pode encontrar Essa mesma ideia Na lei do ritmo E na lei do gênero O White Vai se referir A lemniscata Como um símbolo Para a própria vida A gente costuma citar Na carta do mago Que a lemniscata Representa a vontade Infinita do mago O que também Teria uma conexão Com a lemniscata Na própria Carta da força Então ele está dizendo Que embora Existe Como eu mencionei Em cima Existe essa docilidade No controle da fera Mas que isso acontece Porque existe Uma vontade infinita Da dama da força Entendeu Ela detém o controle Absoluto Para controlar Os elementos externos Através da sua Força interna Show de bola Eu vou puxar Para continuar na roupa Na figura da força Acho que é legal Puxar a corrente De flores Que ela está carregando Acho que é importante A gente refletir Sobre isso também A primeira olhada A pessoa pode bater E falar Ela está com flores Mas nada está Ao acaso Na carta Tem várias coisas Que podem ter sido Modificadas Ou complementadas Por valores pessoais Da Pamela E por aí vai Mas a escolha Simbólica Especialmente Das personagens Principais da carta Elas tem um motivo E o Casey Vai falar O Foster Casey Ele vai falar Que as rosas Que estão presentes Nesse cinturão De flores Que a força carrega Eles representam Um desejo Então olha o raciocínio Dele que vai Para essa linha Més psicológica E tal Saca qual é Que é o raciocínio Que ela é o desejo Então a força Que precisa ser lidada É a força do desejo Você tem que entender Isso um pouco E as flores seriam Uma representação Sistemática De vários desejos Conectados E formando esse buquê Que ela veste Praticamente Então seriam Vários pequenos desejos Interlaçados da vida E aí você pensa Que o raciocínio Vai para um canto De que se os desejos Forem corretamente Cultivados Elas são formas potentes De força E sugestão Para a pessoa Então se você tem Algum controle Alguma forma de lidar Com seus próprios desejos Você pode tirar Força daí Tira razão daí Mas Você pode ter problemas Se isso não estiver Sobre controle O reforço Do case É dizer que Se você formular Direcionar E construir desejos Em harmonia Com a vontade Raiz A verdadeira vontade Aquela vontade divina Vontade com V maiúsculo Isso vai trazer o domínio E a perfeição Entre razão e paixão E é por isso Que as cintas Elas estão Ela está tanto Na força Na mulher No cinto Mas também está ali Na juba Está no pescoço Meio que ocultado Pela juba do leão Acho que fica até mais claro De se observar Na carta da Pâmela Na cor da Pâmela mesmo No original Ela mescla o verde Para mostrar Que a trança De folhas Também está na juba do leão Nessa versão mais moderna Que é o Radiant White A pintura ficou direto Da juba Então ela está parcialmente oculta Mas está muito claro No desenho da Pâmela Que a coroa A corda A corrente de flores E folhas Também está no leão Eles estão entrelaçados Isso é importante De ser citado É bastante importante Porque ela É o que compõe Essa questão do desejo Então você pensa que O desejo Ele vai estar Tanto na questão da mulher Porque é um controle Dos desejos É um desejo Dos bem escolhidos E é isso que ajuda A fortificar a relação Com o leão Vamos lembrar também Que a flor É uma coisa delicada Então é para reforçar também A delicadeza da força Que a mulher possui ali Na hora que ela está segurando Porque não chega a romper isso Que está no leão presente E tem ainda o simbolismo De que forma um oito Está no corpo dela E está no corpo do leão Então você faz uma reunião ali No estilo da Leminiscata Que você acabou de dizer Uma dupla Leminiscata Dupla Leminiscata O que está em cima É como o que está embaixo Perfeita colocação E aí você tem o White Que na época Ele vai na mesma linha Mas o olhar dele É mais católico Cristão É bem cristão O olhar do White Enquanto o Keyes Vai ter um olhar Mais psicológico O White É bem cristão Então ele sempre coloca Que a ideia Ainda tem a ideia Do jugo Sobre a paixão A cinta de flores Da mulher seria isso Mas ele quer propor Um significado mais alto Divino Então é uma soberania Da mulher ali Para com o pescoço do leão É como se fosse um Ele cita Se eu não me engano Diretamente isso Que seria um jugo Um jugo doce E o fardo divino Da lei divina Quando ela é levada Ao coração dos corações Olha a ideia do cara Que essa força Que é delicada Para segurar as paixões Seria uma força divina Seria o poder de Deus Sendo um jugo doce Um fardo divino Para controlar as paixões Então ele dá uma adoçada Na relação mulher-leão Dizendo que o jugo dela Sobre o leão Não é um fardo Não é pesado Não é controle Não é domar Não é nenhuma relação De violência Ou de quebra de braço Pelo contrário Seria um fardo Agradável Um fardo responsável E aí no livro dele Ele ainda dá o exemplo No livro do White O Pictorio Key Ele ainda dá um exemplo O Pictorio Key Ele dá um exemplo Da medicina e da enfermagem Que fala assim Na medicina e na enfermagem Eles fazem escolhas Que qualquer outra pessoa Roiria diante da escolha Seria difícil É um fardo É pesado Mas eles entendem Por serem os profissionais Na área Que eles precisam fazer Essa escolha Então o fardo não é pesado Ele é um jugo necessário Então é mais ou menos Esse paralelo Que ele quer fazer Que é total cristão Total aceite As consequências Os seus atos Blá 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 Entregue sua vida Na mão de Deus Essa é a proposta De ele colocar Então é sempre levantando A ideia de um fardo divino Porque não é ligado A autoconfiança profissional Segundo o White A escolha do médico E da enfermeira É uma coisa que é de Deus É um dom É a confiança daqueles Cuja força está em Deus Essa é a ideia Que é a mesma ideia Proposta pelo Keyes ali Mas o Keyes faz uma leitura Da ideia do White Que é mais psicológica Enquanto o White Fica na questão espiritual Cristã dele Isso aí E aí a gente vai para um símbolo Que é o mais evidente Da carta Que todo mundo olha Que é o leão Para o leão Eu separei Caçando material Eu achei uma citação Muito interessante Do Keyes Que é a seguinte Nos livros alquímicos Lemos sobre o leão verde O leão vermelho E o leão velho Eu não sei porque Que um é verde O leão vermelho E o outro é velho Podia ser amarelo Mas tudo bem Então O leão vermelho O verde E o velho O leão verde É a natureza animal Eu vou ficar loucinho né É O leão verde É a natureza animal Antes de ser amadurecida E purificada O leão vermelho É a natureza animal Que está sob controle Dos aspectos mais elevados Do ser espiritual Do homem O leão vermelho É o leão da carta 8 O velho leão Representa um estado Especial de consciência Que se manifesta Após o trabalho De purificação Ter transformado O leão verde Em leão vermelho Neste estado De consciência Sentimos diretamente A identidade Da força vital Pessoal Com a eterna Energia mental Radiante Que Porque era Antes de qualquer coisa Ter sido trazida A manifestação É Nas relações de tempo Mais antiga Do que qualquer outra coisa Na citação do case Ele estabelece Uma relação direta Do leão Com os instintos Primitivos humanos O white Diz que o leão Teria sido subjugado Pela força benéfica Da dama Muitos autores Vão relacionar O leão Com o ego Certo A gente já comentou Um pouquinho lá em cima E suas manifestações Explosivas No ser humano Então a ideia É que a dama Através Da sua Entre essas Beneficiências Através Das forças Do subconsciente Ela controla O próprio ego Tá Tem um contraste Interessante Entre as visões Do white E do Crowley A gente fala Muito pouco do Crowley Porque o Keller Estudou bastante O trabalho do Crowley O baralho do Crowley O white Ele Como a gente já mencionou Para o white O ego É domado Pela vontade Da dama Para o Crowley Na carta do Crowley Ele mostra Babalon Cavalgando o leão Na visão É a grande besta A grande besta Tio Megathereon E na visão dele O ego Não deve ser domado O ego Não deve ser destruído Para o Crowley O ego É uma arma Que deve ser controlada E usada Para benefício Do próprio mago Enfim Como uma energia Como mais uma Ferramenta Magística Isso reflete Também no nome Na troca de nome Que ele dá Para a carta Enquanto a gente Tem a força Nos baralhos Tradicionais No white No Crowley Ou no tarô de Tote A gente tem a carta Da luxúria Você quer fazer Mais algum comentário Sobre isso É um cara perfeito Eu só quero convidar Uma coisa Se a pessoa Que está ouvindo A gente agora Você que está vendo Esse nosso vídeo Se você acha interessante A discussão Pede aí nos comentários Entre em contato Com a gente Agite seus coleguinhas Que estão assistindo também Vai que Depois de terminar As cartas Do white Smith Quem sabe A gente não dá Uma mergulhada No tarô de Tote Do Crowley Para falar sobre O simbolismo E tal É uma coisa Que eu particularmente Gosto Estudo bastante Vamos ver E sabe né Pode ser Vai que rola Vai que rola Ainda tem um outro aspecto Para alguns autores O leão vai ser visto Como as paixões mundanas Isso pode ser relacionado Também com a visão Do Crowley Sobre a carta Para o white Ele representa O estado básico E primitivo Que é liberto Pela natureza Benéfica Da dama Exato Muito bom E por último Acho que sobrou Só o cenário As montanhas E a grama Que a gente está Enfrentando aqui E mostrando na carta Vamos lembrar Que muita gente Teoriza Sobre a possibilidade De você montar Realmente um cenário Com todos os arcanos maiores Que eles frequentam O mesmo mundo Tipo o universo compartilhado Ali da Marvel Essa é a parada O livro do Mark Ele mostra aquela obra Que eu sinceramente Não vou lembrar o nome agora Mas de onde a Pamela Usou Usou de referência Uma obra dela mesmo Uma ilustração Que ela tinha feito Anos antes Onde você vê Pequenos detalhes Na ilustração Que está lá A carta da torre Está lá O 10 de paus Está a montanha do louco Então ela coloca Todos esses personagens No mesmo cenário Na verdade Eles já estavam ali Quando ela vai Fazer o baralho Ela pinça Esses pequenos elementos Dessa ilustração E dá uma ampliada Então tem uma lógica Nisso que o Keller Mostrou Que é como se Tudo isso estivesse Realmente num grande cenário Numa grande cena É muito legal Exato Vou pegar Prometo que eu pego O nome dessa ilustração E trago no próximo vídeo Põe na próxima Mas a ideia é de mostrar Que tem uma correlação Então Sempre presta atenção No cenário Não se preocupe com cor Porque cor a gente já falou Que tem essa limitação E tal Mas presta atenção No cenário Nas composições Que ela coloca ali Então a gente está No cenário Que ele é verde Ele é propício Ao cultivo A criação Que está colocado Mas mesmo assim Ele não é um cenário Fértil De muitas flores Muitas árvores Muitas coisas Ele é um cenário Ok Essa é a ideia É um cenário Que dá pra você existir Ele não é desafiador Como no imperador Mas ele também não é Convidativo ao extremo Jardim idílico da imperatriz Então ele está ali No meio termo Entre isso tudo E uma das grandes Representações Que está em destaque Nas duas cartas Aqui que você vê Representando É a montanha no fundo Tanto é que ele tem até Um acabamento diferente Uma rachura diferente Essa proposta Uma cor diferente Também Que é pra demonstrar O desafio As provações A dificuldade Do caminho Que está presente Então essa relação Com a força Esse domínio Dos desejos Essa relação Com as paixões Ela não é simples Isso demonstra Que tem uma jornada Pra ser realizada E que o aspirante Vai enfrentar Certas dificuldades Pra lidar com isso Isso é parte do desafio É uma das possíveis visões Pra esse fundo Que está aí presente E com isso Falando da montanha A gente conclui Essa parte simbólica Da carta da força E eu vou falar Uma coisa pra vocês Pessoal Todas as chaves Todos os arcanos Como vocês viram Alguns ser mais Outros menos Simbologia Certo Você Todo o aspecto Simbólico Da carta Define no final O significado dela Agora Se está complicado Pra você Entender Toda essa parte simbólica Putz Eu não consigo Decorar todos esses símbolos Então Eu vou falar pra você Vem com a gente No tarô Mitos modernos E cultura pop Não quer A gente resolve O teu problema Ali a gente resolve Porque a ideia é a seguinte De novo A ideia aqui É passar um estudo Dos símbolos Simbólicos Essa colocação Que está ali Qual foram as escolhas Pesquisar sobre Esse jogo De carta específico E esse conjunto De representações Mas se você quer saber Sobre estrutura Aprendizagem Leitura Essa questão toda Não dá pra passar aqui A gente leva bem mais tempo Com isso Tanto é que a gente tem um curso Que agora estamos fazendo À distância Por questões médicas E OMS E tal Mas ele leva Quatro semanas À distância São quatro encontros Distintos E também Quando a gente faz Presencial São dois dias Que é pauleira Começa cedo E vai acabar No anoitecer É pauleira Onde a gente vai passar Por todos os arcanos E tem um truque Que eu acho importantíssimo Pra você Que quer aprender a ler Se você tem dificuldade Com alguma carta Em específico Eu estou olhando No teu olho aqui Porque é um problema Que eu tinha Às vezes você fala assim Nossa Eu não consigo entender Essa carta Eu entendo a chave Mas eu não entendo O que ela quer dizer O que ela representa Nós resolvemos isso No nosso curso Dando pra você Uma forma De mitos modernos Pra você compreender Esse significado E interiorizar ele A gente utiliza Ícones e simbolismos Da cultura pop Através de cenas Então é muito fácil Pra você capturar Eu convido você Realmente Não só A participar do curso Mas pertencer A essa experiência E essa comunidade Que a gente está formando Em volta do curso Que é uma coisa muito legal Tem um grupo De alunos bacana Uma produção cultural Gigantesca Em torno do tarot Um grupo de apoio Muito grande Materiais exclusivos Pra quem participou Do grupo A gente tem essa Essa pós-venda De certa forma Esse pós-acesso A gente já fez Com os alunos do grupo Lives Tivemos uma aula Específica e básica Sobre cabala Que eu estou discutindo Com o Grola aqui Pra gente liberar Aqui no canal Tá pra rolar Acho inclusive Que já foi liberado Antes deste vídeo Ah, então tá ótimo Então rolou A gente estava discutindo Pô, libera, não libera Como é que a gente faz Primeiro foi Pros nossos ex-alunos A gente abriu pra todos E depois agora Acho que vai ser liberado Pra vocês Mas tem conteúdos exclusivos Tem a discussão do Grola Fazendo a jornada do herói E encontrando cada arcana Em determinados filmes A gente teve discussão Com psicólogos Foram quantos psicólogos? Três? Acho que tinha A gente abriu uma live Com alguns alunos Que são da área de psicologia Onde eles fizeram Uma Um vídeo Pra toda a comunidade Dos alunos Falando sobre arquétipos É, e usa o terapêutico Ela tem uma discussão Assim como que funciona Qual leitura que dá pra fazer Então é uma comunidade Que se ajuda muito E se você quer aprender tarô Definitivamente E partir pra próxima Porque essa é a nossa Preocupação atualmente Conteúdo novo A gente quer nivelar Bem a base Pra gente poder construir Um novo olhar Essa é uma das propostas Vem com a gente Faz o curso Tarô Os mitos modernos E a cultura pop Turma aberta EAD Agora pra junho Estamos no fim de maio Entrando em junho Então no fim de junho Tem uma turma online EAD Como o Keller já disse São quatro aulas A gente fez um experimento Em três aulas De seis horas Ficou um pouco longo Cansativo Então a gente reduziu Pra Reduziu O horário A carga horária Aumentou mais um dia Então vão ser dois Fins de semana Todos os dias Sábado e domingo À tarde Certo Em quatro aulas A turma está aberta Tem vagas disponíveis No post Tem link Com cupom de desconto 10% pra você Pra assistir o vídeo Vem com a gente Se você tá complicado Entender as chaves Entender a simbologia Tá complicado Decorar as chaves Vem com a gente Que a gente vai Facilitar a sua vida Vamos A gente desenvolver Uma metodologia Que tá ajudando Muita gente A entender o tarô Sim Lembrando que o simples Inclusive é parcela Rola aí Acho que se eu não estou enganado Até em 12 vezes Não lembro Mas eu acho que é em 12 vezes E tem o cupomzinho aí De 10% Dá esse presente pra você Né cara Vale a pena Isso aí Em breve Voltaremos Com a carta Agora do Eremita Certo Valeu galera Um salve Muito obrigado Ficamos aqui Com o link Do curso Nossas redes sociais Qualquer coisa Entre em contato Com a gente Um grande abraço Pra todo mundo Tchau tchau gente Até a próxima Tchau tchau